Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo. Esse é o projeto Um Conto por Dia, eu estou lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lídia Fagundes Teles, e hoje vamos ler Meia Noite em Ponto, em Xangai. Esse projeto funciona da seguinte maneira, nessa primeira parte do vídeo eu leio o conto na íntegra, pra gente poder se aproximar desse texto, e na segunda parte eu faço algumas considerações de forma bem espontânea, e é muito legal quando vocês participam nos comentários e mandam as impressões de vocês, é sempre muito bom. Quero convidá-los pra ouvir o meu podcast Segredo de Liquidificador, que você pode escolher qualquer plataforma de áudio, de streaming que você tiver disponível. É bastante importante também o apoio ao canal, se você puder, você pode colaborar a partir de um real na plataforma do Apoia-se, o link sempre tá aqui na descrição. E vamos à leitura do conto. A longa bata de brocado azul caiu-lhe aos pés, avançou nua em direção ao espelho de moldura de laca vermelha, girou sobre os calcanhares para se ver de perfil, levantou o busto, encolheu o estômago, olhando ainda para o espelho como se convidasse a própria imagem a acompanhá-la, mergulhou na banheira, cerrou os olhos, as mãos flutuando à altura do ventre. Um leve rubor coloriu-lhe o rosto. Ficou assim imóvel durante algum tempo. Wang! Chamou, sentando-se na banheira. Wang! O chinês entrou na sala de banho, cruzou as mãos e inclinou um pouco o corpo para frente. Tinha os olhos baixos. Madame! O homem aproximou-se do tocador de laca vermelha. Um ligeiro vapor de água embaçava ao espelho os frascos de perfume dispostos sobre a toalha de renda dourada. Havia dois boiões de sais, um amarelo, o outro rosado. Magnolia, Madame! Magnolia! O chinês destapou o boião amarelo, colheu o sais com uma concha. Em seguida, delicadamente, foi deixando que caíssem na água. Suficiente, Madame! Entreabriu os olhos. Aspirou o perfume de magnolia. Os sais cintilavam como areia dourada sobre o seu corpo. E Ming! Está dormindo no sofá, disse o chinês, apanhando a bata. Estendeu-a cuidadosamente na cadeira, curvou-se. Mais alguma coisa, Madame? Vá buscar o Ming! O chinês era alto e magro. Poderia ter 30 anos. Poderia ter 50. Usava alparcatas pretas e uma túnica preta, abotoada até o pescoço. Pisava mansamente, como falava. Os gestos redondos. Meu queridinho, será que você não cansa de dormir? Murmurou a mulher, acariciando o focinho do pequenez cor de mel. E para o criado, trouxe o uísque? E também o gelo, acrescentou ele. O olhar inexpressivo na direção da mulher que se ensaboava. Chegou uma cesta de flores, Madame. Mais flores? Põe-a com as outras no corredor. Não! Espera! É... Pode pôr na janela. Quando você sair, leve pra fora e acenda as luzes da sala. Mr. Stevenson deve estar chegando. Então é ele que está batendo. Estão batendo? Não ouvi nada. O chinês deixou a porta entreaberta, dirigiu-se para a sala no seu passo tranquilo. Pela fresta, ela viu passar o homem de smoking em cachimbo. Stevenson! Sente-se aqui, meu caro. Já estou saindo do banho. Um momento. Não, não se apresse. Vim apenas cumprimentá-la mais uma vez. Não podia dormir sem dizer-lhe que foi extraordinário. Nunca ouvi coisa igual na minha vida. Verdade. Mergulhou voluptuosamente até as orelhas. Para ser sincera, não gostei muito da minha interpretação. Podia ter sido melhor, não podia? Mas, madame, foi o seu ponto máximo. Ficou de pé dentro da banheira, sacudiu-se friorenta. Wank! Ligeiro! Minha toalha! E fecha a porta! Enxugou-se rapidamente e apanhou o frasco de água de colônia. Perfumou-se. Pródiga. Já vou indo, Stevenson! O homem serviu-se de uísque. Jamais a Astina ouviu o cantor igual! Exclamou levantando o copo. Bebo a saúde da maior soprano dramática do mundo! Ela sorria ainda, polvilhando o corpo de talco. Vestiu a bata, amarrou o cinto e voltou-se lânguida para o espelho. Abotou os lábios como se fosse beijar a própria imagem. Calçou as chinelas bordadas. Você é tão generoso, Stevenson! Não ouvi, madame? Eu disse que você é generoso demais! Generoso por quê? Foi mesmo um sucesso, madame. E os convites que temos recebido? Lafon, dono de quase todos os cassinos e estádios de corrida de cães, um dos tipos mais ricos da China, quer que a madame cante na recepção que vai dar na quinta-feira, quer presenteá-la com joias! A mulher tirou os grampos da cabeça. Abasta a cabeleira loura, caiu-lhe até os ombros, escovou-a de leve e atirou-a para as costas. Abriu a porta. Quero uma cama de Jade. Ele beijou-lhe a mão numa profunda reverência. Madame terá um palácio de Jade. Ah, Stevenson, Stevenson! Não estou tão certa assim, meu caro. Lotte Lerman, me deixa longe. O homem franziu as sobrancelhas eriçadas. Tremiam-lhe as bochechas luzidias, cheias de veiazinhas roxas. Jamais a Lerman cantou como uma dame cantou esta noite. Pena ao público. Essa astinesada queria que hoje estivéssemos em Londres. Ela bebia lentamente, sorrindo para a própria imagem refletida no espelho que ocupava quase toda a parede da sala. Ela canta melhor do que eu. Inclinando-se gravemente para a mulher, Stevenson tomou um ar impotente. Se a perfeição dura um só minuto, como queria Shakespeare, Madame atingiu o seu minuto esta noite. Recostando a cabeça no espaldar da poltrona, a mulher teve um risinho. Ah, meu caro. O cachorro arrancou-lhe a barra do brocado. Latiu estridente. Wank! Chamou ela. Deu um banho no Ming, mas com água bem quente. Que a noite está meio fria. Voltando-se para o homem, disfarçou um bocejo. Ai, mas Stevenson... Você dizia? Madame deve estar cansada. A glória cansa. Sentenciou, olhando o relógio de pulso. Acaba este whisky e já saio. Que horas são? Meia noite em ponto em Xangai. E em Londres? Perguntou ela, fazendo girar a pedra de gelo no whisky. Teve um olhar sonhador para o céu negro, sem estrelas. Na próxima vez, quero cantar toda de preto. Só com o meu adereço de turquesas. Tem que ser um vestido espetacular. A cauda barrada de plumas. E o leque de plumas. Adoro plumas. Stevenson olhou pela porta entreaberta na sala de banho, onde os chineses lavavam o cachorro debaixo da torneira. Pois eu desejaria apenas usar a roupa desse escravo aí dentro. Desejaria mesmo ser esse escravo para, de vez em quando, levar a toalha à madame. Ah, não queira isso, meu caro. Esse chinês não existe. Pode me ver nua, pode me ver de qualquer jeito. Tanto faz. Para mim, ele não existe. Não sei explicar, mas não o considero realmente como gente. É como esta poltrona. Este copo. Esta almofada. Ou melhor, é como um bicho. Não me dispo diante do meu pequenez? É bom assim. Fico à vontade. Acho que vou encaixotá-lo com a minha bagagem. Meus criados andam impossíveis. Mas é um homem, madame. Um párea miserável, mas um homem. Homem, homem. É um chinês, Stevenson. Não tem cara de quem toma ópio, mas deve tomar. Todos os viciados, o que é a nossa sorte. Madame, já imaginou essa multidão acordada? Não estaríamos aqui agora. E o seu criado de quarto? Um parvo total deve ser o pior do hotel. Esse é razoável. E não cheira a peixe como os outros, murmurou ela, voltando a olhar para o lustre. Pela primeira vez, reparou nas pequeninas borboletas de porcelana azul, pousadas nas papoulas de porcelana e cristal, desabrochadas em lâmpadas. Deslizou o olhar pelo biombo com pássaros e flores de madre pérola. Sorriu melíflua. Pondo-se de lado do povo, tudo aqui é tão gracioso, tão amável. Eu não gostaria que isso mudasse, Stevenson. Não mudará, madame. O cachorro escapou das mãos do criado e entrou correndo na sala, sacudiu-se todo. Ming, você está me espirrando água. Queixou-se a mulher afastando-o. Wang, depressa. A toalha, o pobrezinho está tremendo de frio. Por que deixou ele escapar? O homem examinou o chinês mais atentamente. Ele entendeu o que nós dissemos? Tem cara de que não entendeu nada. Entendeu tudo. Tudo? Lógico, mas isso também não tem a menor importância. Meu criado só entende monossílabos. Já me queixei. Vai ser posto na rua. Num hotel dessa categoria, um camareiro não saber inglês? Um absurdo. Ajoelhado no tapete, o chinês enxugava o cachorro que gania em meio a calafrios. Chega, Wang. Deixa ele agora em cima da almofada. O homem desviou do chinês o olhar. Bebeu o último gole de uís. Vou indo, madame. Almoçamos juntos amanhã. Acompanhou-o até a porta. Se acordar até a hora do almoço, então oferecerei ao meu querido empresário um vinho de arroz. E uma sopa de barbatanas de tubarão. Dizem que aquilo é barbatana, mas desconfio que é cobra. Murmurou ele, beijando a mão da mulher. Essa gente é muito cavilosa, nunca se sabe. Tomando-a pelo braço. Stevenson, você disse que a perfeição dura um minuto. Shakespeare, madame. Shakespeare. Tenho medo de ter alcançado já o meu minuto. Ele aprumou-se, apertou-lhe as mãos. Segundo meus cálculos, o minuto da madame durará ainda algumas centenas de concertos. Boa noite, rainha. Ela teve um sorriso meio incerto, fechou a porta e dirigiu-se à sala. A voz ficou de novo fria. Pode apagar todas as luzes, todas. Deixe só o abajur pequeno aceso e leve as flores para o corredor. Ordenou entrando na sala de banho. Passou creme ao redor dos olhos. Avise na portaria que não estou pra ninguém na parte da manhã. Pra ninguém, ouviu? Está bem, madame. Boa noite. Não respondeu. Quando voltou à sala, encontrou-a na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca do abajur. Apanhou uma amêndoa, trincou-a, aproximando-se da janela. As flores da cesta brilhavam no escuro, como se fossem feitas de material fosforescente. Wang, você ainda está aí? Por que não levou as flores? Não teve resposta. Apertou o cinto da bata e estendeu-se molimente na poltrona diante da janela. O cachorro lambeu-lhe os pés. Ela puxou uma almofada. Deite-se aí, Ming! Murmurou inclinando-se e voltando para o fundo da sala. Wang! Eram raros e indistintos os ruídos que vinham lá de fora. Concentrou-se, mas dessa vez não olhou pra trás. Wang! É você, Wang? Pegue as flores e vá embora, já disse? Destacando-se, dentre os sons menores, o trepidar de um rique-chá subindo penosamente a rua. A mulher apoiou-se nos braços da poltrona, pronta pra se levantar. Continuou sentada, olhando pra frente. Empertigou-se. Wang! Eu sei que você está aí atrás, ouviu bem? Deixe de se esconder, vá embora! É uma ordem, Wang! Na trégua do silêncio, sua voz soou artificial, como se viesse do bolso do gramafone ao lado do biombo. O pequinês esticou o pescoço, olhava fixadamente um ponto além da poltrona onde estava a mulher. Rosnou baixinho. Quieto, Ming! Quieto! O cão baixou as orelhas tremendo, enfiou o focinho entre as patas, mas os olhos esbugalhados continuavam fixos no mesmo ponto. Ganyu doloridamente. Ela afundou aos poucos na cadeira. Não despregava o olhar do cachorro. Wang! Deixe de ser idiota e saia imediatamente! Está me ouvindo? Vamos! Saia! O silêncio era agora tão compacto que os ruídos da rua já não conseguiam penetrá-lo. O cachorro rosnou mais uma vez, lambendo a pata. A mulher foi se encolhendo agarrada aos braços da poltrona. Cravou o olhar esgaseado no retângulo negro do céu. Encolheu-se mais ainda, cruzando os braços. Limpou as mãos pegajosas no brocado da bata. Susteve a respiração. Eu terminei de ler esse conto aqui e fiquei com tanto ódio desses personagens. E num primeiro momento eu pensei, por que a Lígia sentiu necessidade de falar de duas pessoas tão horrorosas, né? Tão babacas, tão preconceituosas, racistas. Tem muita coisa de xenofobia aqui. Eu fiquei pensando muito, assim, por que que se retrata essas pessoas, né? Dessa forma. Eu acho que talvez hoje em dia esse conto fosse escrito de uma outra forma, não sei, né? Eu fiquei pensando. E aí eu lembrei muito de um filme que eu adoro, que eu já assisti pelo menos umas cinco vezes esse filme, que é o Parasita, né? Que é o filme do Bom Junho, que ganhou o Oscar há uns dois, três anos. Agora eu já tô perdida no tempo. O Parasita, ele fala muito sobre essa diferença de classe, né? Os trabalhadores e os burgueses, né? E uma coisa que me fez lembrar muito é principalmente quando ela fala aqui do cheiro, né? Pelo menos esse aqui não tem cheiro de peixe, né? Esse chinês não tem o cheiro de peixe. Tem uma cena do Parasita que é muito densa, pesada. Depois que aconteceu toda aquela confusão, né? Que a família rica viaja, eles ficam na casa fazendo aquela festa e aí eles se escondem embaixo da mesa enquanto tá o casal no sofá. Bom, se você não viu o filme, vai ficar difícil de você entender. Mas existe uma família que é muito rica e existe uma família que são os empregados da casa, né? E eles, de alguma maneira, vão se apossando da casa dessa família rica, né? Só que essa família rica trata esses empregados muito bem, né? Aquela é a história como se fosse da família, mas sem poder passar de um certo limite, né? É bastante sutil o descaso e o desprezo que eles têm por aqueles empregados. Mas, numa primeira camada, parece que eles são super bem tratados, aqueles empregados, enfim. E aí tem uma cena que eles estão escondidos, os empregados, né? Que eles estavam em uma festa, eles se escondem embaixo de uma mesa. E aí eles começam a falar, o casal que é o dono da casa, começa a falar do cheiro deles. Que tem um cheiro próprio da classe trabalhadora, que anda de transporte público, que é um cheiro do metrô e tal. E é bastante pesada essa cena, sabe? Que é quando eles se dão conta de que, por mais que parecesse que eles estavam sendo super bem tratados e fossem praticamente da família, é que é naquela hora que ele se dá conta do quanto ele é explorado e do quanto ele não é nada perto daquelas pessoas, sabe? E essa mulher desse conto e esse empresário dela são dois escrotos babacas, né? A mulher é um poço de futilidade, né? Que acabou de fazer uma apresentação, uma cantora de ópera, pelo que a gente entende. Não para de se olhar no espelho o tempo todo, como se só a imagem dela importasse, só ela importasse nessa vida. E esse puxa-saco desse empresário que é tão babaca quanto ela, né? Que puxa o saco de uma mulher que não mereceria nada disso. E o mais interessante, que me fez lembrar muito Parasita, na verdade, é esse final em aberto que a Lígia deixa, né? Que ela manda o cara ir embora, né? Levar as flores e sair do quarto do hotel. E me parece, a gente não sabe, né? Mas na minha imaginação, esse empregado, né? Esse chinês que está aqui nesse quarto de hotel, ele vai aterrorizar essa mulher, ele vai se vingar dela. Porque é isso que a gente devia fazer, sabe? Quando a classe trabalhadora toma o poder. A revolução, a vingança de toda essa exploração sofrida, né? Porque ela fala muito de barbaridade na frente dele. E ele provavelmente entende, ela diz que ele entende. E ela destruiu ele durante a conversa com o empresário o tempo todo e o empresário também. A Lígia deixou em aberto, mas na minha imaginação, esse cara vai aterrorizar a mulher de alguma forma. Ou se não, ele pega, jogou a toalha e falou, quer saber, eu vou embora, não vou fazer mais nada pra essa mulher que se revoltou, sabe? E no Parasita, acontece um plot no final, né? Eles acabam meio que tomando conta daquela festa no final. Aí tem aquela matança, é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa horrorosa, sim, mas ao mesmo tempo é catártico, né? Porque eu como espectadora fiquei altamente satisfeita, né? Dá uma satisfação ver ele se vingando daquela família escrota. Esse é um conto que me deixou bastante pensativa sobre essa questão da exploração, né? E a gente tá acompanhando, quer dizer, eu tava acompanhando essa história toda daquela mulher da casa abandonada do podcast. É uma história horrorosa, né? Que se virou um circo, né? O que aconteceu. Mas essa mulher aqui é exatamente como aquela mulher escrota, escravagista da mulher da casa abandonada. E assim como tantas outras pessoas que tem no Brasil. Essas pessoas que pensam que os empregados não são nada, né? Ela fala aqui, deixa, ele pode me olhar, ele pode fazer o que ele... Ele pode até me ver nua, porque ela coloca aqui, eu não considero nem como gente. É como essa poltrona, esse copo, essa almofada, ela coloca o empregado como uma coisa. De todos os contos que a gente leu até agora juntos, do Antes do Baile Verde, Eu acho que esse aqui é o conto que a Lígia faz a maior crítica dela em relação à burguesia, né? Mas eu tenho uma crítica a esse conto da Lígia, que eu acho que ela, deixando em aberto qual é a postura do empregado, ela simplesmente escancara um problema, mas ela não aponta uma possível solução para o problema. Não que a arte, a literatura, tenha que resolver problemas, né? Eu acho que ela tem que provocar questões. E isso esse conto faz, obviamente, tanto é que eu estou aqui há pelo menos uns 10 minutos falando sobre ele. Mas, eu não sei. Hoje em dia eu fico pensando se a gente tem que colocar essas figuras como protagonistas de história, sabe? Porque aqui só eles brilham, só os burgueses brilham. Então, dá muito palco para esse tipo de gente. Por isso que eu acho que, enfim, esse conto foi escrito em 70, né? Por isso que eu acho que talvez se a Lígia escrevesse esse conto hoje, talvez ela mudasse um pouco o foco da narrativa, né? Enfim, sempre a gente tem que pensar que a literatura, enfim, tudo é fruto do seu tempo, né? E não podemos esquecer que de alguma forma ou de outra, a Lígia também pertencia a essa classe mais abastada da sociedade, né? Então, talvez ela estivesse criticando a si própria, enfim, pode ser inúmeras coisas, né? Mas que esses dois personagens são dois escrotos, são. E eu fiquei com ódio, com o ojo dessa mulher, né? Tantas mulheres que eu já conheci assim, tantos homens que eu já conheci assim, nossa. Enfim, eu achei o conto muito bem escrito, como todos os outros contos do livro, mas os personagens me deram bastante nojo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários as impressões de vocês, se vocês quiserem comentar. Dá um sinal de fumaça, gente, para eu saber se vocês gostaram, como que a gente está caminhando com esse projeto. Eu sei que eu andei um pouco distante dele, mas eu estou procurando fazer o trabalho aqui do canal e todos os meus trabalhos em todas as redes de uma forma mais saudável, sabe? Sem muito desespero de ficar postando toda semana, muitas vezes na semana, porque isso não estava me fazendo bem. E desse jeito, eu acho que está funcionando bem para mim. Espero que esteja funcionando bem para vocês também. Um beijo e até a próxima! Tchau!